Verãozão chegou com tudo e que tal essa salada proteica para usar como pós-treino, almoço ou jantar? Todos os ingredientes são opcionais e estão na descrição do vídeo. Mas capricha na proteína, eu estou usando feijão verde, mas pode ser qualquer tipo de feijão ou grão de bico, quinoa, ovos, frango, que também é opcional, fica maravilhosa com cubinhos de gado grelhado. Já experimentei e adorei. Outra dica de ouro, capricha na variedade dos ingredientes, quanto mais melhor, mais nutrido e feliz vai ficar o seu corpo, mais eficiente, o seu treino. Acredite nisso, gente! Olha, eu estou finalizando com um molhinho pesto, mas você pode estar usando o molho de salada que você gosta. Se você gostou, me siga para mais receitas!